Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, tarde desta segunda-feira 12 de julho de 2021 E para você que quer ter a noção da imponência da Arena aqui em relação à via expressa, estou mais ou menos aqui na altura de um pedestre Vai passar um caminhão, tem que esperar ele passar para poder atravessar aqui Olha, não retrovisou, agora vamos embora Atravessando por aqui, rapidinho Então, essa altura mais ou menos de um pedestre, olha o tamanho que vai ficar a Arena Lembrando que ali acima daquela área ainda vai ter a cobertura Então, olha a imponência do estádio visto aqui da via expressa Vamos subindo por aqui e acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos aqui nesta tarde de segunda-feira Agora tenho que subir um pouco mais, liberei um pouco o acesso por aqui, estamos livres E aqui, agora na página da tarde, começaram, o nosso áudio está terrível, né? Pronto, teste Pronto, agora melhorou, estava na gola da camisa, a camisa se abriu por aqui, olha Começaram as escavações aqui no entorno da caixa de contenção Fizeram algumas escavações, alinharam esse terreno E agora a gente deve ver avanço nessa área também Essa escavação aqui o dia inteiro Fazendo esses ajustes no solo, também limpou uma parte aqui do mato que estava junto do Tapume E o pessoal até agradecer aí a gentileza do pessoal nos comentários Que explicou que o Tapume estava aberto aqui, talvez porque teve um acidente criado aqui em frente à arena ontem No fim da tarde, né? Talvez essa seja a razão do Tapume estar aberto por lá e hoje de manhã estavam apenas fechando essa área Movimentação de terra por aqui E escavações Nós estamos aqui, ó, bem no ladinho da Via Expressa Hoje estou aqui do lado de baixo Vou mostrar um pouco mais de perto essa área aqui A terra bem seca Já há muitos meses que não chove aqui na Orca E a previsão de chuva é somente lá para o meio do mês de setembro Então estamos sossegados em relação à chuva Apesar de que o pessoal se preocupa muito com a chuva nessa área Mas também a novidade que nós temos agora, ó Foi a cobertura aqui no entorno das caixas que estavam prontas, ó Já cobriram os tubos por ali E agora só dá para ver as caixas de ligação entre as manilhas Então aquela tubulação nunca mais veremos, né? Aqui foi o enterro simbólico dessa mesma tubulação Agora somente nos nossos históricos, nos vídeos aqui do YouTube A gente vai ter essas referências por aqui Então eles devem alinhar toda essa área e começar a preparar A pavimentação talvez desse trecho aqui, né? Com compactação primeiro e depois vamos pensar de que maneira vão integrar Essa área A via que vai passar por aqui também, ó Passando aqui pela lateral Nós podemos chegar até a extinta via das mangueiras, né? Bem aqui no cantinho Onde hoje Não temos mais árvores por aqui, ó De manhã ainda tinha uma das mangueiras bem aqui nesse cantinho Hoje não temos mais nenhuma Pessoal se recorda, eu cheguei a fazer um vídeo aqui embaixo Por baixo das árvores Mostrando por aqui Como seria a passagem por essa parte da obra, né? Hoje Já não tem mais obstáculos, né? Então fica bem mais tranquilo Em relação até ao sinal Em relação à navegação por aqui também Mostrar um pouquinho dessa área Bem aqui no cantinho Não posso me delongar muito aqui Porque se descer o veículo aqui eu vou ficar Apertado Então é um lugar difícil de filmar também Por causa Do sol Eu tô no contra-sol aqui Tá difícil virar a câmera pro lado de lá, ó Se eu aponto pra lá já não vai ver nada Mas vou subindo aqui o talude E mostrar também As ações que vêm acontecendo aqui Nessa encosta E lembrando, pessoal Que teremos Aqui nesse cantinho Essa aba Que foi criada aqui na terraplenagem Um dos acessos A parte interna do estádio Acredito que seja A parte que vai ser mais utilizada Aqui nesse ponto Quando os caminhões Estiverem entrando Com as estruturas Para os palcos Dos shows Que teremos Aqui Lembrando também Que a obra Não permitirá os shows Na parte externa Do estádio Somente Na parte interna Sendo que o palco Vai ficar lá do outro lado Virado Pra esse lado de cá Pro lado do bairro Santa Maria, né E o bairro Camargos Um pouco mais à frente Aqui no prédio 7 Seguem as montagens E temos algumas observações O cara está Acendendo a bombinha ali É brincadeira Na verdade Ele está fazendo Um trabalho de solda Estão trabalhando Nas ferragens Porque também Já iniciaram Durante todo o dia de hoje A montagem Das peças No segundo arranque Aqui dessa área Já temos pilares Por aqui E para que os pilares Possam avançar Sempre tem que haver Primeiro A colocação Das ferragens E A concretagem Na parte interior Dos pilares metálicos Aqui também tem um pessoal Trabalhando por ali E ali na frente Vão aparecendo As bases Os blocos Aqui no limite Da obra Se tudo correr Como esperado Vão fazer Dessa forma Aqui Dessas formas A mesma Da mesma maneira Que fizeram Lá no prédio 10 Lá na esquina Do outro lado Os blocos Passando por trás Do costado Dos pilares Por aqui também Também de novidade Eu vou ver se eu consigo Mostrar um pouco mais de perto Se não tivermos Nenhum cabo esticado Por aqui Caminhão passando Aqui do nosso lado Então ruído enorme Nesse momento Estão subindo Algumas escadas Por ali E a montagem Das escadarias Aqui nessa parte Também já começou Temos um Dois Três Quatro lances De escadas Montadinhos Aqui E a movimentação A descarga De mais algumas outras Por lá Acredito Deia até Para entrar Por aqui Os cabos Estão aqui Nas duas laterais Desses pilares Mas se eu vier com cuidado Aqui Dá para chegar E mostrar um pouquinho Das ações De descarga Das estacas Que estão ali Um pouquinho mais A frente Devemos ter aqui Também mais uma Torre de escadarias Da mesma forma Que nós temos No prédio 5 Prédio 3 Na verdade Deixa eu sair Aqui pelo mesmo lugar Que eu entrei Se não Vou ficar apertado Depois Para sair Se a bateria Começar a acabar Mas por aqui Com a visão Do bairro Santa Maria Eu vou finalizando Mais um dos vídeos E se vocês gostaram Desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente Continuar gerando Esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E se inscrevam